Olá, este é o Boletim UFPR, com os destaques da nossa Universidade nesta semana. O núcleo de concursos da UFPR divulgou o número de inscritos para o vestibular deste ano. Ao todo, o processo seletivo recebeu 36.160 inscritos, um número que é 3% superior ao ano passado. Somado aos candidatos do curso de formação de oficiais da Polícia Militar, que realizam o mesmo processo, o total de inscritos para a prova é de 45.335 candidatos. As inscrições para o concurso foram encerradas na última semana, dia 23 de agosto. E a primeira fase acontece no dia 22 de outubro, não só em Curitiba, mas também em outras nove cidades do estado e em Joinville, em Santa Catarina. Os cursos de Medicina de Curitiba e de Toledo serão os mais concorridos, com cerca de 13 mil candidatos inscritos. E se você está inscrito, mas gostaria de alterar o curso para concorrer, saiba que ainda dá tempo. O NC aceita a alteração de curso até meio-dia do dia 1º de setembro. O processo é feito todo de maneira online, lá no site do próprio núcleo, o www.nc.ufpr.br, e custa R$ 40,00. Boa sorte a todas e todos! Esperamos que em breve possamos ter você vestibulando como parte da nossa universidade. E continuando a falar sobre processos seletivos, está aqui uma ótima oportunidade para os estudantes que já são parte da nossa universidade. O projeto Fórmula UFPR está com processo seletivo aberto para novos membros interessados em participar no desenvolvimento de carros tipo Fórmula. A iniciativa, surgida em 2015, procura pesquisar, desenvolver e testar projetos de automobilismo em competições com outras universidades do Brasil. Podem participar estudantes de 10 cursos da universidade, como as engenharias, administração, gestão da informação, design e comunicação. As vagas são abrangentes e vão desde a área de marketing para administrar o projeto, até quem coloca a mão na massa, trabalhando na elétrica, combustão, freios, motor, suspensão e outras partes do carro de corrida. Mais informações sobre o processo, que recebe inscrições até o dia 8 de setembro, podem ser conferidas lá no Instagram do projeto, o arroba UFPR Fórmula. A TV Brasil exibiu no último fim de semana um dos episódios da série Cientistas do Brasil, que foi produzido aqui na UFPR TV. A série é fruto de uma parceria da COGECOM, órgão da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, com a TV Brasil, do governo federal. A série procura mostrar a diversidade das pesquisas do nosso país, feitas pelas universidades públicas. Cada episódio será realizado por uma instituição diferente ao redor do Brasil. A UFPR TV colaborou não só na produção de um dos episódios, mas também na programação visual e sonora da série. O episódio, que foi ao ar em rede nacional, apresenta a pesquisa do Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais, ligado ao setor de Ciências da Terra da UFPR, que procura fazer o mapeamento das comunidades tradicionais caissaras no litoral norte do Paraná. Os estudos, coordenados pelo professor Eduardo Vedor, querem entender a dinâmica dessas populações tradicionais, para servir de base para a proposição de políticas que, ao mesmo tempo que protejam o meio ambiente, também consigam trazer melhor condições de vida para essas populações. O material pode ser conferido em nossas redes sociais e também no QR Code, que está logo aqui abaixo. A Universidade do Mate, obra publicada nos anos 80 pelo professor e historiador Rui Vachovics, acabou se tornando um dos principais livros sobre a nossa universidade. A obra narra a maneira como a UFPR foi fundada pela intenção da aristocracia paranaense, interessada no processo de modernização do Estado no início do século passado. Nesse ano, a obra completa 40 anos da publicação e ganhou até uma edição nova, publicada pela nossa editora. Mas, além disso, também um mural de grandes proporções lá no Centro Politécnico. A pintura, realizada por Fernando Ferlin, tem cerca de 10 metros de altura e foi instalado no Departamento de Engenharia Elétrica. Os recursos para a pintura vieram de um edital realizado para o Encontro Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, realizado no mês passado aqui na UFPR. Além desse mural, outro de proporções parecidas foi realizado por Paulo Alma, no bloco de salas do setor de Ciências Exatas, e homenageia Enedina Alves Marques, a primeira engenheira negra formada em nossa universidade e também responsável por projetos importantes no Paraná. Você fica sabendo mais sobre o processo de criação dessas obras no mais novo episódio do programa Estado da Arte, no ar em nossas redes sociais. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais informações sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e também o nosso canal da UFPR TV no YouTube. Até a semana que vem. Um abraço!